Tu quer falar alguma coisinha, mínima que seja, caraca, vai lá, faz, dá um chocolate, fala qualquer coisa. Isso não quer dizer que você vai se comprometer. Isso é afeto, né? É troca humana. E você ser livre pra você ter as relações que você quiser. Isso é liberdade, é ser. Não precisa ser amor, não. Pode ser um beijo só, pode ser putaria. E naturalizar isso em público e na TV é essencial pra gente quebrar essa ideia do LGBT domesticado que não agride a família brasileira. Sobre o que a gente estava falando, né? Que não é amor, sabe? A pessoa tem que ser livre pra ser o que ela é. Aquela campanha que a gente vê do love is love, né? Amor é amor. É importante, mas é mais do que amor, né? Eu acho que precisa deixar muito claro o que é o amor. E às vezes o amor é também ser livre pra não necessariamente estar correlacionado a alguém ou a algo. Pra não amar, é só pra ter um lance ali, entendeu? E que bom que é viver a experiência, ser livre, você não precisa estar presa a um ser. Você não precisa estar necessariamente a um ser, sabe? Cara, é muito doido isso, porque se for no sentido que eu estou entendendo esse tweet, esse xix, né? Que não é mais tweet, né? É, xix. Só pra dar entendido. Caramba, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu assisti. Você assistiu? Eu assisti, lógico. Porque eu acho que o meu raciocínio foi meio que pra esse viés, assim. Eu tô solteira, né? Mas eu tenho, obviamente, trocado afeto com algumas pessoas que eu conheço e tudo e tal. Não tô com nada fixo, não tem uma pessoa fixa, não tem o contatinho certo, não tem. Tem as pessoas que eu me abro pra estar recebendo o afeto e com isso eu tô recebendo o amor, sabe? Chega uma carta lá em casa, chega um chocolate, chega uma flor, chega uma coisa. Não tô namorando. E isso aí é estar aberto. E isso aí, aí todo mundo fala do termo emocionado, emocionado. Para com isso. Que coisa ultrapassada. Esse negócio de joguinho, né, gente? Que chato, meu irmão. Não vai ser isso, entendeu? Quem fala que é emocionado é porque nunca amou, pronto. Não, não. E quem, tipo, sabe demonstrar. É, sabe? Vamos parar de não saber receber e vamos parar de ter medo. Não quer dizer que você vai namorar a pessoa e é que a pessoa vai te namorar, não. Mas vamos parar de ter medo de falar o que tu sente. Tu quer falar alguma coisinha, mínima que seja. Caraca, vai lá, faz, dá um chocolate, fala qualquer coisa. Isso não quer dizer que você vai se comprometer. Isso é afeto, né? É troca humana. Estamos dividindo o mesmo mundo. E para você ter as relações que você quiser. Isso é liberdade, é ser. Olha. E se não agradar, você deu o que você tinha para dar, entendeu? Que é clichê ou não também, mas é sempre bom dizer que a gente dá o que a gente tem, né? Então se a gente consegue dar afeto, que bom que a gente consegue fornecer afeto. E a partir do que o outro acha disso, como é que ele vai agir com isso, o problema é dele também. Aí é com você. E aí tem toda uma inteligência, não é deixar de fazer. E ter uma inteligência também de com quem? E a gente vai entendendo quem são essas pessoas, né? Porque não são todas as pessoas que sabem receber esse afeto, mas eu acho que assim, a partir do momento que a gente dá afeto às pessoas, que seja assim, em relacionamento ou em amizade, assim, sabe? Claro. A gente vai tendo a percepção de quem merece o nosso afeto. Não precisa, que é o que a Lari falou, que é a Babi e que a Laís falou, não precisa necessariamente estar interligado a uma outra pessoa. Pode ser ao estado de saberes. Não é o amor romântico, né? É o amor romântico. E às vezes isso bitola a gente, achar que é só o amor romântico. É. Caramba, porque aí você consegue se preencher com outros amores. É. A gente tem muito amor por aí. Nossa, eu amo tanta coisa. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu amo tanta coisa.